Também nas últimas horas, um trio foi preso com drogas no bairro Amanhecer. E olha, eles chegaram aí para a delegacia, mas foram liberados. Olha, foi durante a noite de domingo, quando uma guarnição da Brigada Militar efetuava o patrulhamento no bairro Amanhecer, quando na rua Regiane de Almeida, Polazes, que os policiais aboraram três pessoas em atitude suspeita. Na busca pessoal com um deles, foi encontrado 16 porções de cocaína, duas porções de maconha e também R$ 110 em dinheiro. Diante dos fatos, o rapaz de 21 anos de idade foi preso. Ele foi encaminhado para a delegacia e logo após, liberado.